Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de 4 na minha cama gritando bota, pedindo soca, botando tudo na tua chachota Rebole e jota, rebole e jota, rebole e jota, rebole e jota na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca Gostoso é você de 4 na minha cama gritando bota, pedindo soca, botando tudo na tua chachota É bolichoca, é bolichoca, é bolichoca Na minha piroca, na minha piroca Na minha piroca, na minha piroca Na minha piroca, na minha piroca Gostada sou eu de quatro, na tua cama Gritando bata, pedindo soco, botando tudo, botando tudo, botando tudo Gostoso! Gostada sou eu de quatro, na tua cama Gritando bata, pedindo soco, botando tudo, botando tudo, botando tudo Bota no tudo, na minha chaca, eu rebolando, rebolando, dou a piroca, tá piroca, tá piroca Tá com teu capacete aí? Esse aí é o meu mano Alain está do 5'7, o astro da putaria Tá de frente, tá de posse, toma toma Bota a bomba e rebola na minha piroca, joga e joga Centro de frente, centro de posse, toma toma Bota a bomba e rebola, tá pirata, joga e joga Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de 4 na minha cama, gritando bota, pedindo soca, botando tudo na tua xoxota Rebole e joga, rebole e joga, rebole e joga, rebole e joga Na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca Gostoso é você de 4 na minha cama, gritando bota, pedindo soca, botando tudo na tua xoxota Rebole e joga, rebole e joga, rebole e joga, rebole e joga Na minha piroca, 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 na minha piroca A estrada sou eu de quatro na tua cama Gritando bota pedindo soco Botando tudo, botando tudo, botando tudo, botando tudo Gostoso A estrada foi muito, muito querida por eles O nome da japa do Youtube tá bombando nas favelas Tá ligado, lé? Não rebolando, não tô a piroca, tá piroca, tá piroca Não rebolando, não rebolando, não tô a piroca, tá piroca Tenta de frente, senta de costa, não toma toma Não bota bota, pare e rebola na minha piroca Tu joga e joga, joga e joga Sento de frente, sento de costa, não toma toma Tô bota o bota, pere e rebola, não sai a piroca Joga, 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 joga Entra de frente, entra de costa, toma, toma Bota a boca, pare e rebola, minha piroca Joga, 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 joga Centro de frente, centro de costa, toma, toma Bota a boca, pare e rebola, essa piroca Joga, 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 joga